Conta, vai, explode a porta do armário. E você ouvir como resposta que você é amada, que nada vai mudar e que tá tudo bem, é devolver chão pra quem tava indo pro fundo do poço. A sociedade está aí pronta pra dizer não pros nossos filhos e filhas. A família tem que dizer sim, a família tem que amar, acolher, respeitar. Vamos amá-los acima de tudo. E como são. E como são.